Essa aqui é a mega loja da Marinho Móveis na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 20,5. Você vai encontrar aqui, nessa semana, mais de 500 jogos de conjuntos estofados numa clima imperdível. Pronta entrega, melhor preço à vista, já esse preço que a gente vai passar tudo o preço posto na casa do cliente, ou seja, sem acréscimo nenhum de frete nem nada, loja com estacionamento à vontade, o pessoal tem que virar uma passeada aqui na Marcos Tavares, quilômetro 20,7, pertinho de pinheiro, e dá uma conferida que momento é oportuno para fazer uma boa aquisição de estofado. Quantos metros quadrados você tem? Nós temos mais de 7 mil metros de aeroportuída. Mais de 7 mil metros para você comprar um conjunto de estofados. Quer ver? Começar com o controle. Essa aqui, saindo por quanto? 60 reais, peça única. Deixa eu ver se eu consigo mostrar que eles estão abaixando mesmo. Isso aqui era o preço. Não pode sobrar nada. Esse aqui era o preço. Não vou nem falar quanto é que era. 60 reais agora. 60 reais, mas é a lista para o ato mesmo. Tá legal, tá? Só a gente diga para o ato, é para o ato. Para o ato. Cheque para o dia. Cheque para o dia. É justo o que eu falo agora. Esse aqui, dois e três lugares. Esse aqui, por exemplo. As duas peças com tecido excelente de puro algodão, que estive encorpado de 450 gramas por metro linear. Tá. Com a garantia Marinho Móveis de 5 anos, com 410 reais as duas peças. Coisa de louco. Dois e três lugares, 410 reais? Deixa eu pegar esse preço. Deixa eu ver se ele sai. Vamos fazer um negócio, já que é queima. Vamos fazer o seguinte. Fala. Quem vier aqui para comprar esse conjunto, você quer peça única, não é? Peça única. Vem correr. Só tem essa aqui. E fala assim, eu vi esse conjunto no Shop Tour. Dá mais 10% aqui. Tá dado mais 10%. Tá dado? Com patrocínio do Paulinho. Tá legal. Bom, eu quero saber porque, ó. É queima mesmo. A gente não combinou isso, não? Tem 10% aqui. Nesse aqui. Como é que chama esse modelo? Ou não sei ter referência, vai? Essa aqui é sua referência com o modelo Finlândia. Finlândia. Só tem essa. Só tem essa. Finlândia já tem essa. Corre aqui, para terminar rapidinho. 2 e 3 lugares. Pronto, entrega. Tecido? Tecido italiano, tá? 380 reais, 2 e 3 lugares. Também peça a 1. Quer chegar e pegar. Esse preço? É entregue. Por isso que parece ter posto na casa do cliente. Então, dá uma passagem aqui. A posta vale esse quilômetro. 20 e meio que vem no interior, depois da volta. Isso aqui é certo? Muito fácil. A placa vem grande estacionamento para o carro. O telefone é? 7209-1212. 7209-1212. Marinho Móveis, vem.